O que é que eu estou a fazer? 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 O que é que está, meu? Ui Ui, boa Esta merda arrebenta-me Quagam cá, meu Ui, boa Eu e a minha mira Oh, corte só Ui, calma Ui, bota, até foi para a beira da coisa Lago mais, a trocar da loja Para as definições do que Contra a cena Ui Olha, já está a comer Já está a comer Já está a comer O, o, o comando Já está a trolar Oi O comando já está a comer Ah, ah, não está aqui arma Eu esqueço-me sempre destas Não sei o que é que é o macho que veio tanto na vida real assim mas... Oh, boa Foda-se Falar com o marido é lá Ou seja, pum, 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 pum Sim Ui, ok Pum, 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 pum Pumba pumba Olha ao menos onde aqui Porquê que tinhas de te abaixar o meu grande amigo É aquele meu grande amigo da outra lado Ah Mano Ai Boa comando não solta O meu comando está a trolar mal tinha Mal tinha o meu comando está a trolar 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 Mal tinha porquê que os garros de palma estão longe Eu não queria que isso acontecesse Ui ok ok Uuuu das aqui grande assalto assim mesmo a acrobata Estou estourado Por aqui o bebê João skip Uif O bebê João Skip Bata Ah Estes queres ver o bebo seguro de palma O bebê João sentindo o Snatal Jango Opa, chegas aqui e falhas tudo como eu, senão não é válido arranco. Tens que falhar, desculpa lá mas assim funciona. Oh, teve a ver tudo o que eu comprei para um ano inteiro. Se for da creatina bebo birra artesanal, foi que raio de música é esta? Quando os encontra a mão, este é rebelde. Também quando os encontra a mão, por acaso. Mas acho que ninguém sabe disso. O cheiro foi para o chão. Ai, fadidão, ai. Ui! Ok. Super, sabes? Só o que é, sacado. Lá tem-me a ver tudo o que eu comprei para um ano inteiro. Perdão. 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 V2. Tens, nem quem vai sujar este isleto com o meu deus! Não fujas meu, ai 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 o malandré que queria fugir. Este grande amigo trola, mas trola ou é este grande amigo? Eu acho que este grande amigo é o maior trolanço da minha vida, não é trola. É trolanço nunca, trola, trolanço. Tomei, calma lá. Basta estraçado tu, meu. Oi, aqui na espimba, aqui na espimba. Eu estava em baixo e o meu primo estava em cima jumpscare Eu estava em baixo e o meu primo estava em cima jumpscare láculos my Mutta Eu estava em baixo e o meu primo estava em cima e nós pimba e nós pimba que de mardosa de caralho e com o cobi rar de zanal